Oi, crianças! Voltamos para mais uma história! E a nossa história de hoje é Deus ajuda Moisés! Filha, Deus ajuda Moisés! Uau! É o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué, capítulo 1, versículo 9. Olha só, filha, que legal, né? Em todos os cantos que a gente for, nosso Deus está conosco. A Bíblia diz, Há muitos anos, um homem chamado Moisés liderou a saída dos israelitas do Egito, onde eles tinham sido escravos por mais de 400 anos. Quando eles chegaram perto do mar, Deus o dividiu ao meio. Então, eles puderam caminhar até o outro lado e ficaram em segurança. O Senhor estava com eles durante todo o caminho. Êxodo, capítulo 14, versículos 10 ao 22. Por todo o tempo, por aonde a gente for, o nosso Deus está conosco, nos mantendo em segurança, cuidando de nós, filha. E é essa a nossa história de hoje, crianças. Nós te aguardamos para a próxima história. Beijo! Manda...